Nesse momento nós estamos ao vivo pela TV Senado, votando num plenário virtual o pedido do Sr. Presidente da República de decretar o Brasil está de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020 por conta do coronavírus. Hoje, excepcionalmente, nós estamos utilizando o aplicativo Zoom, numa teleconferência, e utilizando também o Zoom para efeito de votação. O presidente hoje, Anastasia Interino, vai colher o voto individualmente, um por um, como se fosse uma chamada do tempo escolar. A partir da semana que vem, nós teremos medida provisória para votar, continuaremos utilizando o aplicativo Zoom para teleconferência, mas a votação vai ser muito mais rápida, porque o Prodazen, ele criou um sistema e através desse sistema nós vamos votar todos juntos, numa senha que só receberemos na hora e com filmagem para ver que é o senador que está votando, fechada, encerrada a votação, abre-se o painel e o painel vai ficar exposto com o voto de cada senador e cada senador poderá também confirmar esse voto. Portanto, o sistema é extremamente seguro, mas eu gostaria de tranquilizar a população. A votação é apenas para projetos de calamidade pública, não serve para outra coisa. Significa que, além desta ferramenta, o Congresso Nacional terá votações normais assim que o resultado de todos os exames dos senadores derem negativo. Eu mesmo terei o resultado ainda hoje, já na segunda-feira estarei em Brasília de plantão e toda vez que o plenário for convocado, nós estaremos presencialmente trabalhando, porque o Congresso Nacional não vai fechar as suas portas. Não admitiu fechadura pelo lado de fora na época, no passado recente, não vai, obviamente, que fechar por dentro. Não seremos nós a fechar o Congresso Nacional.